Júlio Moraes, Running Coach na Corrida Inteligente. E hoje estou com o Lucas Paixão. Fala Lucas, tudo bem? E vamos falar sobre o exercício Ostra. Posição inicial. Você vai deitar de lado, os dois calcanhares bem próximos, joelhos em flexão e uma mão de travesseiro. Execução. Vai afastar os dois joelhos e voltar. Afasta e volta. Possíveis erros. No momento que você afastar os dois joelhos, você vai girar o tronco para trás e vai perder o contato com o seu joelho de baixo em relação ao solo. Um outro possível erro. No momento que você afastar os dois joelhos, perder o contato dos dois pés aqui. Esse exercício, ele trabalha o grupo médio, o grupo máximo e todos os rotadores externos. Ele é super importante para evitar o valgo dinâmico da sua corrida. Muito obrigado, Lucas. Júlio Moraes, Running Coach na Corrida Inteligente. Tchau. 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 Tchau.